eu não deixava, eu não deixava virou Donkey Kong mostrou um outro desenho? os outros faz tempo eu faço alguma coisa? olha munição infinita eita bodega eita bodega eita bodega oh, oh vai Leroy ai, 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 ai toma então, nossa, eu jogo demais oh, os palcos estão entrando na minha frente tem mal, Luiz Luiz, está muito rápido está muito rápido desculpa você também não está fazendo nada é, o carrinho está quase ganhando deixa eu voltar para o outro carro deixa eu voltar para o outro carro deixa eu voltar para o outro carro calma, gente fofocada fofocada, fofocada meu carro vai quebrar fofocada foi proposital está com um assiste? não, estou sem assistência ou está? não sei eu estava sem assistência não sei se essa parte muda meu carrinho quase foi de arrasta para cima quase 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 acho que está só começando quase quase foi de arrasta para cima oh, espera aqui tem um tesouro tesouro ah, mas é para lá mesmo não estamos no caminho não no capítulo 11 são 16 nem a gente termina porém amanhã talvez seja uma live diferenciada não sei estou pensando em voz alta ah, poxa ai, Dani você perdeu o X-Race os sustos de moto paz oiê diferenciada não, só não sei só talvez assim talvez um jogo indie não sei eu estou ouvindo o pedalo cadê o pedalo cadê o pedalo cadê o pedalo cadê só quando não estou ah é para dar emoção Luís você quer a bombinha meu filho eu não vou correr mas eu jogo indie tipo de uma live sabe deixa eu ver fazer dois iguais ai mas vamos ver o que dá na telha amanhã a gente faz tá deixa eu ver eu peguei o tesouro eu peguei o tesouro eu preciso arrumar meu colete meu colete foi de arrastar para cima não gastou amarelo já foi tá virando em câmera além e quatro é bom parado sabroso não tem graça comer tudo de uma vez oxe Luís já entrou no carrinho meu filho calma ai garotão estou explorando nossa Luís o nosso carrinho vai te arrastar para cima nossa eu vou de carona dá para remover eu sei eu sei eu sei ai o carrinho recupera a vida graças a Deus eita foi mal foi mal foi mal foi mal foi mal foi mal eita bodega não não atirei errado não consigo acertar acertar ele ou se não dava para acertar eu juro eu posso usar outra arma não vou atirar para sempre ai ai eu não percebi oh Luís você tem arma também eu não sei se você sabe você esqueceu eu não sei se você sabe mas você pode atirar também meu querido não consigo virar não consigo virar não consigo virar nossa Luís é outra aposta que é parente da manhã do Cradle doi preguiçoso oh ele podia né ele podia ajudar não ia cair o braço vai Luís vai Luís Luís foi porque o amarelo é muito raro então a arma que você taia é a dele não ah é tô com a arma dele por que que eu tô com a arma não eu não peguei a arma dele em momento nenhum eu só subi no carrinho tô com a minha arma eu só subi no carrinho eu não peguei a arma dele não mostrou tipo assim toma Lu a minha arma não a gente virou a gente cai com aquele boneco de posto sabe tira a mão da pistola Luís eu não é boa você controla o carro e você atira ele não controla o carro nada porque ele fala pra eu ficar virando esse safado então eu tava fazendo o trabalho dele errado porque eu tenho que controlar o carro e ainda por cima atirar ah dá licença me dá licença ela tentando sair o carro cadê? cadê? meu Deus a única coisa acontecendo meu cérebro não está acontecendo eu vou lá eu não tenho retrovisor eu não consigo olhar para os lados moço não me mata moço eu não consigo 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 faz alguma coisa moço é tudo eu é tudo eu é tudo eu nessa casa não tô vendo nada essa red que fala tudo pada na verdade só tem que simitar né ele desmaiou ah não olha isso olha Luiz falou assim ó eu quero arrumar minha coisa não vamos não eu quero arrumar minha quero arrumar meu negócio treco isso que eles fizeram é basicamente correto com certeza eles iam cair lá no chão é o doguito tão bonitito vamos onde é a volta eu não sei quando me vê ele eu não sei da volta ah abana o rabito ah o cabelo do linho é sedoso né ai cabelo sedoso olha chega brilha ai é o doguito é o doguito onde é que eu tô é um bonitito aqui não tem tesouro não mentira pois no momento que eles pulam de um objeto que já está no ar não teria como eles se proporcionarem para cima apenas empurrar o carrinho mais rápido para baixo ai é verdade gente eu não estava pensando é tipo aquela coisa do elevador se o elevador estiver caindo e aí antes dele bater no chão você pula não dá muito certo também porque antes dele chegar no chão você já não está engançando no chão você já está voando o certo é você deitar no chão é isso e isso é peruca não acredito ela vai pegar o impulso no carrinho para arriba não tinha uma escada ali mas Luiz boa Luiz não é chabita mesmo é o doguito pront bonitito quando me deixa é que deixa eu colocar uma coisa do elevador né é então quero colocar o meu e-mail para subir ele é digno olha eu acho que ele sobe eu queria tipo colocar na tampa da privada você não conseguiria tirar ele da tampa da privada mas você conseguiria levantar a tampa da privada porque a tampa da privada ela não pode ser não digna ou digna ela é um objeto então tecnicamente se você tentar puxar o Mionir você não vai conseguir mas se você puxar a tampa da privada ele vai cair no chão fala surdo que eu sou alto eu tô falando baixo tô te ouvindo tô te ouvindo tô te ouvindo você tá tomando golpe que golpe é que tá uma barulheira é que tava mosquito voando gente batendo no outro mosquito caindo no chão aí assim no papelzinho tá mais calmo voltei voltei o golpe do inimigo mas tá pausado como é que eu tô tomando o golpe já falou um monte de coisa não deu pra ouvir nada não é que assim pensa comigo o Mionir tá parado em cima da tampa da privada com a tampa da privada fechada certo aí se você tentar tirar o Mionir você não vai conseguir talvez aí você não vai conseguir abrir a privada só que se você puxar só a tampa da privada sem encostar no Mionir você provavelmente vai conseguir derrubar ele no chão pra você usar a privada porque a tampa da privada é um objeto então ele não pode ser entendeu ele não é não conta é café com leite então se você levantar a tampa da privada o Mionir vai cair e você vai poder usar a privada mas tava ah mas aí eu tava dando o jogo inteiro ó o que ela falou faz sentido gostou 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 conversem aí conversem aí sobre gostou é bom pra reunião é bom pra reunião gente demais perdeu a vida pro enxame interminável de insetos uma praga será que você pode destruir as entradas de seu ninho gigante e salvar a gente de uma de uma tragédia ainda maior destrua todas as estradas entradas do ninho ninho vamos ter meu inventário essas munição de coisa que eu não uso é tão triste pronto eu não eu tô abenço abençoando do jogo ok olha só onde você enfiou a M4 no meu inventório no meu inventário no meu armazenamento eu guardei tava muito espaço muito espaço Luís sai daí que eu vou explodir tá bom Luís eu te avisei você é burro você explodiu porque você quis você é burro eu avisei Luís eu avisei ele saiu porque não saiu ai Gabi bom chegou na explosão explosão te acabou com o que dança do verão bom Gabi você limpou a caixa de areia do gato hoje ele é a prova de fogo com o contrário de inflamável não inflamável pense nisso eu tô boa eu tô cansadita hoje trabalhei mais que cinderela deixa eu ver onde que eu vou eu vou dar a volta ali tem um tesouro não o tesouro é o tesouro é aqui calma onde é que eu tô eu vou dar a volta aqui pra ver se eu pego inflamável deve ser minha Gabi deve ser tava fazendo um desenho o que que você tava fazendo de bom ai ai concordo meu nada a ver você tem uma arma e com minha sua infinita seu safado e eu aqui gastando meu cheiro de pistolinha suado eu tirava tudo no drag inflamável era inflamável mas não faz é não faz sentido porque se fosse inflamável ainda seria inflamável não é não acho que era não flamar não 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 flamar também é suado ah mas aí ele suou pra gastar né eu não eu suei porque eu quero ter pra economizar é um doguito tão bonitito quando me vê ele ama ai o tesouro era num caminho eu acho ele ama não rabito uai parco o Luiz é bem suado ele é ele é ele é mas eu acho que mais suado é o Leon o próprio mercador falou que eu tava fedendo então eu acho que eu tô bem suado tava fazendo desenho da música da Melody Martins ai eu ouvi o Bacê falando dessa música que ela até gravou um videozinho sobre falando dela que era uma das músicas que ela mais gostava desse álbum e ela tava de ETzinho não é Luiz é abençoado nossa pera eu já li essa mensagem é o doguito tão bonitito imagina o Leon e a Ashley os dois tão suados sujos várias substâncias sangue o Leon ainda caiu no esgoto sabe o cheiro a cat mas assim nem um guindaste o cheiro desses dois de um deve matar um deve ser tipo aquele 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 amuleto do do Hollow Knight que você coloca e você dá dano porque você tá fedendo eu devia ter esse 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 poder eu tava fedendo é o dog aí junto o Luiz junto nossa só a Eida a Eida deve carregar uns 30 perfume e ela tipo se mexe muito pouco porque tudo ela usa arma de teletransporte então ela deve ser cheirosinha pera onde é que eu tô indo pera eu não tô entendendo nada tenho aqui pera eu tava certo perdida tô perdida tô perdida tô perdida você voltou porque porque eu tô perdida tô perdida tô perdida calma aqui eu vim daqui já pensou que louco matar alguém de CC nossa ô horário de pico São Paulo é difícil é difícil e é pior ainda de manhã quando as pessoas tão era pra ser cheirosinho era pra ser tranquilo mas não por algum motivo algumas pessoas ainda ficam com o sovaco fedendo de manhã não faz nem sentido era pra estarem cheirosinho não tá nem voltando não tá indo trabalhar acabou de sair de casa por que não tomo um banho por que não passo um desodorante eu tô voltando eu sei eu tô perdida tô me achando aí ó já me achei horário comum de São Paulo não assim quando não é horário de pico é tranquilo é tranquilo porque eu tenho espaço né e aí dá pra você respirar mas quando é horário de pico eu quero aquele monte de ô pera Luiz por que eu não consigo pular Luiz me dá pé Luiz Luiz é claramente aqui Luiz Luiz é claramente ali por que eu não consigo pular Luiz meu jogo bugou ai Deraldo bom amigo vai mal porque tinha discote nem acredito que não tava nele não acredito Gabi não acredito Gabi mas lá eu normalmente eu só aviso mesmo quando tá lá posso as artes você que tava perdida eu ainda tô pra falar bem a verdade viu não vou mentir não ainda tô perdida padedel é o doguito tô carinhoso eu acho que me achei eu acho ai eu acho que me achei é o doguito foi proposital quando me vê nem avisar mais control live hoje não avisou? ah ele avisou que saiu o vídeo eu vi mas ele não avisou que tava onde? Cypern é longo ai eu pensei que era o outro morra hoje ou sempre ah as vezes ele avisa as vezes ele esquece a bot tem o mesmo problema que eu ela esquece é um pequeno probleminha de memória ó deixa eu ver uma coisa não ali é um é eu posso atirar ali? não vamos ler o roxo o roxo é o doguito minha perna dormiu minha perna dormiu minha perna acordou minha perna acordou foi mal foi mal foi mal tão bonitito eu ouvi bater de asas mas eu não quero vir pra cá ai 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 tão bonitito quando me vê ele ama não rapido pera esse é o caminho certo né? porque eu tenho que ir pro elevador então eu vou fazer o caminho errado então eu quero fazer esse caminho Luiz volta Luiz é o doguito oh mano eu preciso muito ah era aqui mesmo que eu queria vir vansou é verdade é verdade oh preciso trocar o direct do meu óculos itens valiosos não servem pra nada no youtube pera eu tô com onze bolinhas vermelhas azuis doze eu não sei contar gente eu não sabia eu não sabia eu não sabia que eu tinha doze azuis eu não tinha visto quanto foi que eu peguei tantas tá não me deixem gastar à toa eu quero comprar o negócio o que foi de onde tiramos esses artefatos você não vai querer saber parceiro oh qual que é a arma TPM eu não tenho né ai eu vou vender isso lixo ou luxo não faz diferença já nada mal não usa aquela coisa vai ser isso então oi Betinho boa tarde bom as pretas azuis são tão lindas são mesmo os insetos que dão aaa coronhas de matilda mas eu não tenho a matilda TPM não sei tava escrito ali é meio dia que todo mundo odeia tadinha só porque é baixinha tem respeito os piquinhos também mesmo só mulher tem olha depende bom essa arma também tava no nome dela TMP ah TPM o cérebro associa você tem TPM é verdade todo mundo tem TPM até eu amo ter TPM sabia mas não menstrua mas tem TPM não menstrua vai ter TPM 11,99 te dou até eu ia falar que a mãe tem TPM viu todo mundo tem TPM todo mundo é o dog vem a Luiz tão bonitito carregado cutucado e fazer a placa a mãe nada a ver nada a ver todo mundo tem TPM vocês não reparem que as vezes assim vocês ficam meio meio enharcados do nada do nada do nada você fica mais irritado ou mais triste todo mundo tem todo mundo tem viu agora sim eu não diga a gente ah Luiz eu gosto de você me dá um abraço eu sei que você tá sendo falso porque você tá trabalhando traída você vai me trair pra poder me fugir de avião mas você não vai fugir de avião porque eu que vou fugir de avião sempre tem um motivo falo mas tenho ah mas aí todo mundo tem né mas a gente fica mais sensível cadê meu batom batom no novo como chegamos até aqui sabe que estamos quase quase o que não 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 eu estou sofrendo muito não 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 safado não Luiz não não o Esker o Esker o Esker de boina eita 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 eu não quero ter eu não quero ter eu não quero ter giga chegue vamos ver se eu teria tutorial de desenhar musgo oh eu já vi uns vídeos de tutorial de desenhar mentira eu não vi vídeo eu vi no pinterest tutorial oh 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 eu preciso saber desenhar árvore eu não sei desenhar árvores que eu vou construir de rachadura nada é ver eu uso gloss eu uso gloss ela estava dentro mas agora vai cuidando olha ele fez o pouso de herói virão virão não virão virão não vilão ai então fiz os detalhes de músico no pinterest tem aquele culto está te controlando isso não tem nada a ver com eles eu sou um homem livre que fez uma escolha gente como é que eu enfrento ele ataque eu não sei defender isso eu vou morrer toma então toma chão toma chão isso eu vou morrer eu posso dar replay? vamos então toma então ai que isso toma então seguração ravioli segura esse parry pode não contar como morre para que não deixa ele vai quebrar minhas facas eu só acho que eu tenho ai eu tenho que ganhar a faca dele ele nunca quebra cadê ele cadê ele cadê ele cadê ele cadê ele cadê ele o que aconteceu foi infertuado isto não te dá o direito de ferir gente inocente Você não passa de novo aqui Fantasiado o que é certo ou errado Se esforça mais Ai 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 Para com Toma Na cara Na cara Toma Oh mentira Era para ele ter caído Pega a brata Ui Toma então Toma então Ah Levei Você está a sua vida Vou ver Sem brush Nossa brush é vida Ai Flavio Eu estou bem Vai Luiz Eu estou bemzinho Você está bom Mirão Virão A Tavilo A adicção tropeçou A adicção tropeçou Mas que decepção Mas que decepção Ah não É a música errada Oi Seria tão bizarro se a pessoa fosse guardar a faca Eu não poderia usar a faca desse jeito Guardar a faca desse jeito Igual o Leon e ele Porque eu ia guardar E aí eu ia fazer assim Sem querer Eu tenho certeza Que eu ia guardar errado Calma Luiz Você vai ficar bem Toma isso A chave do meu laboratório Vai lá Retira esses malditos Parasitas Pede Pede demais Não fuma Você vai morrer Se você fumar Dá câncer Tadinha das damas do mundo Ai é tão triste Mundo sem luz Ai Obrigadinho Eu fiz muita merda na vida Ele morreu na facada 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 foi um cigarro Eu falei pra ele não fumar Ele não meou? Lógico que eu pra baixo R1 Dá o 360 Testa aí Eu vou Eu vou Eu vou Calma aí Calma aí Calma Ai tadinho O Leon tá triste Facada É por isso que ele tinha dado a mão Eu ia achar fofo Mas ele não deu a mão Eu não sei o que ele colocou na mão dele Mas seria fofo Fim do capítulo Triste Triste Ai eu tenho que fazer alguma coisa É Uma morte Aceito 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 Mas que Solidão Vem aqui Ao lado Achei a solução Você é um maltratado Mas você tem um amigo Burro Desculpa Lembrei do Shrek Ah mano Ele falou Don Quixote Era ele mesmo Tadinho Tadinho Não vai Não doido Mas que solidão Vem aqui Ao lado Achei a solução Tenho um maltratado Mas tenho um amigo Cala a boca Bu Desculpa Voltei O Shrek é bom Não é Putz grilo Cadê aquele treco Não Tá Ah Tá Como é que é Não gosta nesse tio Calma O que é Analógico pra baixo R1 Dá o 360 Seta Ah Era pra acontecer Alguma coisa Era pra acontecer Alguma coisa Era pra acontecer Alguma coisa Que isso L3 pra baixo R1 rápido Eu tava apertando Eu tava apertando L1 Extra Sete pessoas Enganadas Quem Quem enganou Quem enganou Quem enganou Quem enganou Quem enganou Aconteceu Aconteceu É do chave Ah tá Ah Eu preciso assistir Mano Ela fez Eu fiz o que Não acredito Se você correr Talvez fique antes Que a transformem Em um deles 360 Era pra ganhar Alguma coisa Amiga não Futura namorada Tá Eu acho que ele pensou Aí Ah não É a Ashley Na verdade Desfaz Achei que era Daí Demorei pra lembrar Mas tem um amigo Tá carregado Tá carregado Tá carregado Não tá carregado Tá carregado Esse treco Era pra você Passar um negócio Era? Passar vergonha Eu não sei Ai eu esqueci De fazer um negócio Outro Ai eu deixei Um papel azul Você acredita? Tô vendo uma esperada Esperada Não Esmeralda Arranhada Alguém pode me ajudar A recuperar Uma joia roubada Por um corvo safado? Aposto que Está no ninho da ave É uma relíquia Do nosso senhor E não pode virar Brinquedinho de pássaro Aquele abominável Ramon Salazar Só me Ahn Só ver uma foto Dele já me dá repios Faça-me um favor E dê um jeito De desfigurar O retrato dele No cômodo Que aparece na foto Pode ser? Não importa como Bater nele com alguma coisa Pode funcionar Tá bom Passei Aí você vira É que o cara Vai pular atrás de você Você vira rápido Ah tá Era pra usar aquela hora Eu nem lembrei Do negócio Mas Eu já Eu já tinha aprendido É que eu não lembrava Não lembrava O que eu ia fazer? Meu Deus Estou com a granada Na mão Viu seu louco Tá Deixa eu ver O que tem aqui Arrumar minhas coisas Boa sorte Estranho Cuida bem da Tomei minhas coisas Pronto Obrigada Você é um querido Querido Eu devia salvar? Não Ele vai salvar sozinho Né? Né? Ó Tá a partir do fim Não é? É o É isso E aí Depois tem o Laboratório É isso Não é? É isso É lucro Que eu vou fazer Boa noite Desde a boa Play Obrigadinho Obrigadinho Por conseguir vir Por ter um tempinho Pra vir Eu vou fazer Tutorial no Pinterest No comentário Passo 4 É colocar seus óculos E literalmente Aparece isso Pior que hoje Eu fui fazer Formas geométricas Do Pinterest Né? Só que era Tipo Tava escrito Alguma Tipo assim Tinha vários cubos Em vários ângulos Em 3D Daí eu fui tentar fazer Né? Só que aí Tava escrito Uma coisa lá Em japonês Em japonês Chinês Não sei Aí eu falei Uai, isso O que tá escrito aqui Como é que eu vou saber O que eu tô aprendendo Aí eu tirei print E coloquei no Google Aí era Tabela de multiplicação cúbica Simplificado Eu não fazia ideia Do que eu tava aprendendo Aí depois eu peguei E traduzi Pra eu poder aprender Mas funcionou É assim, entendeu? Você tira a print Joga no Google E vê ali Você vê o que você faz Ali Aí você só vai Deu? Colocar o óculos Eu acho que é uma parte Mas não tinha que ser a parte 1? Acho que eu colocar O óculos Devia ser o primeiro passo De você desenhar Se você usar óculos, né? Sushiro Kimikami É verdade? Shushiku Shami Ô Eu dei a volta Tá me dando muito E tem aqui Não sei se eu reclamo Se eu gosto Mas que... Ai, meu nariz E tupiu com o ar Voltou Ih, vai ser boys? Você é mesmo persistente Só reclama Ai, ai Mas receio Que sua jornada Cabe a ti Expulsem o intruso O bonequinho dele Com a boca É que o 1 E até o 3 É a mistura das cores Aí fica embaçado Daí pro 4 E o 5 Começa a aparecer As graminhas Ah, tá Ó, o pior é que Tem umas pinturas Que no começo Você não entende O que tá acontecendo, né? Você só entende Tipo, bem Você só entende Bem depois, né? Você fica tipo Tá Por que essa pessoa Está pintando Sei lá Vários traços Em roxo Aí você vai ver E você fala Ah Tava fazendo Thanos Mas até você entender Você fica tipo É tipo dar zoom Em algumas pinturas Você vê coisas Você fala assim Nossa, que legal Ai É tudo isso Ilusão de ótica Quer dizer Não é ilusão de ótica Mas tipo Seu cérebro monta O negócio completo Eu sinto que não tá completo Aí você fala Nossa, que da hora O timing foi meio complicado Esbocei medo e felicidade Ao mesmo tempo Não deu muito certo Ah, né? Onde é que eu tô? 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 Quem tá falando? Alô? Quem tirou? Nossa, seu safado A tirainha é muito safado Vai A tirainha é muito safado Tá, tem mais tesouros Mas eu acho que Ah, são os outros andares Mas que solidão Vem aqui ao lado Achei a solução Mas se tem um amigo Que terá chamar o lugar Pra pegar QR Code de Brush Mas pra Mas dá pra fazer isso No Pro Clip Studio? Eu 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 escolhi no Brush No Clip Studio Eu Procurando Pelo celular Dá Pra que eu Usa o Dispenser Ah No Clip Studio Eu escolhi no Brush Brush É tipo Gente, eu não quero Não consigo É agora Vai Então Eu escolhi no Clip Studio Eu vou levar Porque eu fiz a lutinha Morri 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 É igual Escolher Mod no The Sims Sabe? Eu me encolgo Aí falo Nossa, esse parece legal Esse parece legal Esse parece legal Quando o banho Eu não uso nenhum Ai Não valeu Não valeu Não valeu Não para Não para Não para Quantas pessoas Existem no mundo Ai Ai Tem mais? Não vejo Não vejo Acertei Não vejo Não vejo Não vejo Não vejo Corre, Leon Eu já estou indo junto com o fogo Não pensei nisso Oh, bodega Agora que está acabando o jogo Eu estou melhor na munição Não tem munição Não Na mira Quando acabar o jogo Então Não sei o que está acontecendo Ah, não Não Ai Ai Ah, tá Ai Coveniente Tacando uma bola nos ovo Toma então Ah Não vou chutar ele para a bola Vai mal Cadê o monstro da bola Ai Cadê o safado Que está jogando a bola em mim Ah Vejo mais safados Não vejo Não vejo Não vejo Não vejo É parar de vir em bola, né Ó Eu deixei o tesouro passar? Deixei Calma Calma Eu não sei o que eu tenho que fazer Meu amigo Meu amigo Toma 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 Como é que eu deixo ali Foi mal Tá vindo mais gente Vai vim agora, né Vai vim agora, né Uh Não 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 vou subir ainda, não Tô falando que tem outro tesouro Cadê? Foi mal Tá pra lá Cadê? Cadê? Ué Foi mal Ah Tô rica Tô rica Tô rica Deixei dinheiros pra cá Tá Tem mais coisa? Tá Acabou É o doguito Tão bonitito Quando me vê Ele abana o rabito Esse doguito É maluquito Pra pular igual cabrinho É o doguito Tão bonitito Nossa, mas esse elevador aqui Vou te contar Ei, ei, ei Que música é essa? Ai, ei, 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 ei Ai, ei, ei Putz grila Putz grila Tão bonitito Tão bonitito Não, não Não vai Não vai Não vai Não vai Não vai Vai daqui Ai Ui Budega Gente, eu morri Gente, deu ruim Gente, deu ruim Gente, deu ruim Deu ruim Deu ruim Deu ruim Deu ruim Deu ruim Moço, peraí Moço Merda Deu ruim Deu ruim Merda Segura Segura Não foi mal Ai Ai Come então Ai 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 violência me lasquei de onde eles estão vindo? de onde eles estão vindo? ai gente achei que deu ruim ai ai da onde? da onde? da onde? cadê? o verde ai quem foi o safado? vai cair dane-se eu sou obrigada eu acho pera foi mal foi mal pera ai que tem tesouro mas era foi foi de arrastar pra cima um dog um dog tão bonitito quando me lê eita ele ama não rapido nossa me deu um deja vu do jogo antigo só que ai não é deja vu né eu cuidado aonde? é sempre bom é verdade é sempre bom dar cuidado é verdade você bebeu água hoje? bebe água bebe água mais coisa pra ver? acho que não é verdade oh eu preciso arrumar minhas malas que? eu preciso arrumar meu colete e minha faca ai pablo olha se não for spoiler pode dar dica mas talvez tem algo ai que você se interessa ai ei 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 tesouro? calma parece que tem dois caminhos ou não ele eu acho que eu ia quebrar o pé é o dogito o bonitito eu o que seria algo que me interessa? tipo um tesouro? tem uma pontezinha ai ai anda devagar que não ela quebra se você correr olha ai você acredita que na cagada eu previ eu previ a sua dica na cagada na cagada na cagada na cagada na cagada gente eu to indo de arrastar pra cima eu to sem cura ahhhh 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 eu esqueci a sua dica em 3 segundos hahaha obrigada eu esqueci da sua dica em 3 segundos hahaha hahaha ai mano e a minha memória eu preciso comer mais peixe hahaha tá difícil ah não acredito cara eu não acredito eu não acredito eu não acredito não estou muito triste eu esqueci muito rápido mas obrigado pablo hahaha oh foi muito rápido que filho da puta e o daquilo tão bonitito tá bom que pelo menos dessa vez eu não levei dano esse droguito é maluquito tá vamos lá passinho no passinho calma oi 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 passinho 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 no passinho no passinho no passinho correu tira não não o tesouro tá aqui aqui onde não vê vi corre aqui corre devagar 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 não estou não estou não estou não estou quem falou aí tá quem falou quem falou aparece tá cara hein tá cara hein não vai né tá com medo olá estranho foi estranho dois minutos dois minutos estranho ai peraí estranho deixa eu pegar as moedas aqui já estou indo estranho pronto estranho olha tem uma coisa ali ó como é que eu subo ali? oh como é que eu subo ali?